Quem vive nestas redondezas vê a sua casa constantemente empoeirada. O negócio de alguns já não tem a saída desejada. Tudo porque uma nuvem de poeira se tem instalado neste local e tudo o que é feito aqui corre o risco de ficar sujo. Nunca foi fácil a pessoa trabalhar com a poeira, porque a poeira faz mal. Por isso é que não é fácil, mas a gente tem mesmo que trabalhar, o que é que a gente vai fazer? A irritação não pode faltar, com essa poeira toda tem que haver muita irritação. Tose, irritação, infecção, isso tudo acontece. Desde que houve essa reparação aqui da estrada, houve muita poeira, depois é só areia, essas britas. Não vale a pena, nós aqui a vendemos mesmo, sofremos muita poeira, muita irritação mesmo, muita gripe. Aqui mesmo estendendo roupa e comida, tudo é poeira. Isso eu acho que é falta de acabarem as obras. Se acabassem as obras, isso não ia acontecer. Começam as obras, não acabam. Não estamos a conseguir vender por causa disso. Até já tem um tosse por causa da poeira. A pessoa quando tosse, sai mesmo aquela poeira toda. Está mal, ele tem que arranjar, pelo menos o governo arranja um carro para estar a borrifar todas as manhãs. Nós já estamos abertuados a vender aqui, desde sempre nós vendemos aqui. Agora com essa poeira estamos a ter mesmo poucos clientes. A saúde dos munícipes já começou a ficar afetada pelo pó existente na área. O chefe da repartição municipal de saúde do Cazenga, Zola Messu, afirmou que esta situação está a fazer com que as doenças respiratórias aumentem na zona. Em termos das principais patologias que assolam o município do Cazenga, nós continuamos ainda a ter a malária como a primeira causa. Mas também não deixa de estarmos a resistir a algum caso de doenças respiratórias agudas, que é próprio do tempo. Bom, esta poeira é o resultado das obras que neste momento estão sendo realizadas, um pouco para quase toda a província ou todo o país. A poeira nunca vai ser benéfica para o ser humano. É verdade que algumas obras que neste momento estão a decorrer no município, enquanto não acabarem, enquanto não asfaltarem as principais ruas, nós vamos continuar a notar essas poeiras. E essa poeira realmente é um algo nocivo para o ser humano e estamos já a resistir muitas queixas de alguns populares quanto a essas poeiras. E ali nós vamos aconselhar sempre as pessoas quando estão fora das suas residências, principalmente nas ruas principais, utilizar sempre uma máscara para evitar a contaminação e isso vai provocar as doenças respiratórias agudas. Segundo o Zolamesso, os munícipes da área do imbondeiro do Cazenga devem procurar proteger-se das poeiras, comprando máscaras de proteção para evitarem males maiores.